Olá, chegando para mais um vídeo aqui no canal sobre o Dhinacharya, a rotina de saúde seguindo as orientações da milenar medicina indiana. Você é novo aqui no canal e se interessa pelo assunto? Quer aprender como se cuidar? Então volta lá no vídeo 1 dessa playlist, para que os vídeos façam sentido para você. Não adianta você ver só este vídeo. São vídeos curtos que você vai aprender um monte de coisas legais para você cuidar melhor da sua saúde. Esse já é o nosso 14º vídeo dessa série. Meu nome é Afonso Júnior, eu sou terapeuta ocupacional, instrutor de yoga e meditação e terapeuta ayurvédico. E hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo sobre o Dhinacharya. Nos dois últimos vídeos nós começamos a falar sobre alimentação. E hoje nós vamos continuar a falar mais um pouco sobre esse assunto, porque esse é um tema muito importante no Ayurveda. Muitas pessoas procuram o Ayurveda para entenderem um pouco mais sobre a forma indicada e sugerida para a alimentação. Muitos clientes que me procuram desejam saber como criar uma rotina específica. E a maioria vê a alimentação como o verdadeiro e principal passo para a mudança de vida. Às vezes é uma falta de energia, um desânimo, um intestino preguiçoso. Eles podem estar apenas sendo reflexo de uma alimentação que não é de acordo com o seu Doge. Então nós vamos fazendo uns ajustes e as coisas vão fluindo melhor. E as queixas, as reclamações, as dificuldades vão melhorando. Hoje eu vou trazer para vocês 10 orientações para consciência alimentar que estão presentes no livro A Roda de Cura pela Ayurveda da Michelle Fondin. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque nós precisamos realmente parar para pensar sobre a forma como nós nos alimentamos. E até por que nós nos alimentamos. Por que comemos o que comemos, no horário em que comemos e da forma em que comemos. Por que nós escolhemos alguns tipos de alimentos e a gente não gosta de outros alimentos. Desenvolver a consciência no ato de alimentar é um passo importante para o cuidado do nosso corpo. A consciência alimentar é importante para reconectar o nosso corpo à nossa mente. Se você já tentou dar comida para uma criança pequena, você sabe bem a dificuldade de fazer ela comer quando ela não está com fome. Mas por que depois que nós crescemos, nós comemos mesmo quando a gente não está com fome? O que acontece é que certos alimentos, situações, emoções, ambientes ou acontecimentos, circunstâncias podem criar uma desconexão entre o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma quando o assunto é comida. É tipo quando você vai em um restaurante e pega aquele prato branco, enorme, vazio, bem grande. Que quanto mais comida você coloca, ele vai parecendo ainda vazio. Ou quando você está muito ansioso e desconta na comida. Não é isso que nós fazemos? O motivo por que tantas pessoas têm problemas para comer é que embora seja um ato necessário para a nossa sobrevivência, esse ato é também ligado à nossa origem, às nossas emoções e aos nossos relacionamentos. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu sempre tive muita dificuldade para alimentação. Sabe aquela criança magra e chata para comer? Era eu. Eu dei muito trabalho para os meus pais e para os adultos que conviviam comigo porque eu realmente não queria comer. Não gostava de almoçar e não gostava da comida. Eu me lembro de muitas pirraças, pirraças memoráveis que eu já peguei porque eu não queria comer. E eu tinha que comer mesmo sem querer. No final eu comia, mas eu reconheço que eu dava muito trabalho. Bom, depois que eu cresci um pouco por algumas situações, eu me vi muitas vezes sozinho, com o meu prato na mão, comendo às vezes em frente à televisão, comendo às vezes no sofá, sozinho. Uma situação que emocionalmente ficou bem gravada em mim. Eu cresci e sempre com a mesma questão. Se tivesse almoço, beleza. Se não tivesse, tanto faz. E é óbvio que por causa disso eu sempre fui muito magrinho. E realmente eu não fazia questão de almoçar. Ainda mais se fosse para comer sozinho. Depois, por volta dos 15, 16 anos, eu fui morar em um colégio interno, um seminário, lá em Belo Horizonte. Era uma oportunidade para que eu pudesse continuar com os meus estudos. E foi uma fase que eu gostei muito da minha vida, apesar de estar longe da minha família, ali morando com outros, sei lá, 100 meninos da minha idade, mais ou menos, longe da família. Mas foi ali também que eu aprendi e desenvolvi muitas habilidades para que eu conseguisse me virar sozinho. Limpeza, lavar minha roupa, cuidar das minhas coisas sozinhos, todas essas coisas que a gente vai aprendendo. E lá, o horário do almoço era muito diferente da forma como era na minha casa. Lá, quando eu morava, eu tinha horário para comer. Eu não escolhia o que eu ia comer, era o que tinha no dia. E eu comia na companhia dos outros 100 meninos, dos formadores, os padres, os adultos que moravam lá também. Imagina, antes eu comia sozinho e agora eu comia na companhia de outras 100 pessoas, mais ou menos isso. E claro que eu também não gostava. Ter horário para começar a comer e para terminar. Lá tocava um sino e tocou o sino, você não acabou de comer? Problema seu, os pratos vão ser recolhidos. É claro que dava tempo da gente comer dentro do tempo que era proposto. Mas a questão da disciplina, ela me incomodou durante bastante tempo. Depois que eu saí desse colégio, eu já estava na faculdade e morava sozinho. E aí é que eu não cuidava da alimentação mesmo. E não fazia nem questão de almoçar. Anos depois, fazendo psicanálise e meditando sobre essa questão da minha alimentação, que era uma coisa que eu não cuidava, mas que me incomodava, eu comecei a perceber e eu fui entender que não sentar para almoçar era porque eu sentar sozinho para comer inconscientemente resgatava muita coisa que não tinha sido uma experiência muito legal para mim no passado. Lá no passado, eu tinha uma marca emocional e essa marca estava dentro de mim. Então, eu comecei a cuidar melhor da minha alimentação, cuidar dela com mais carinho, cuidar do momento de me alimentar com mais atenção para que eu pudesse realmente romper isso logo da minha vida. Algumas pessoas, quando elas se sentem mal, elas comem muito. Eu sou ao contrário, eu deixo de comer. E aí a gente vai percebendo como a nossa alimentação e a forma como nós nos alimentamos tem a ver com as nossas emoções. Uma coisa que hoje eu compreendo e tento conversar com os meus clientes de Ayurveda é que a mudança que deve acontecer é uma mudança da ideia de comer para viver ou para sobreviver para a ideia de que, na verdade, você está nutrindo o seu corpo, nutrindo o templo que abriga a nossa alma. E, claro, acreditar com todo o coração que o alimento é medicinal. E se você acreditar nisso, isso vai fazer você olhar para o alimento de uma maneira muito diferente e, assim, escolher também de forma diferente o que você come. Então nós vamos olhar agora quais são as 10 orientações para a consciência alimentar que eu trouxe para vocês hoje. E a primeira é coma apenas quando você estiver com fome. Isso parece ser óbvio, mas quantas vezes a gente olha para o relógio e a gente para para comer porque está na hora do almoço ou na hora do café. Um bom exercício é você colocar a mão no estômago, fechar os olhos e observar se ali ainda tem alguma coisa para ser digerido. A segunda orientação é coma num ambiente calmo. Nada de comer se for num ambiente agitado ou se você estiver muito agitado também. Se você estiver muito agitado, respire e coma depois. Terceira orientação Coloque o garfo no prato entre as mordidas. Essa dica é para aquelas pessoas que comem desesperadamente, que comem rápido demais. Então calma, procure sentir o sabor da comida. A quarta orientação coma dois punhados de comida por refeição. O ideal é você pensar que se você comer dois punhados que cabem nas suas mãos dessa forma aqui que eu estou mostrando é o que você precisa. Sabia que o controle das porções é um ótimo exercício para quem precisa perder peso, por exemplo? Experimente dois punhados e coma devagar. Você vai sentir saciedade. A quinta dica Pare de comer quando você estiver satisfeito, mas não quando você estiver cheio. Muita atenção nisso. Sexta dica Não coma se não estiver gostando da comida. Isso é para a sua saúde. Não coma só porque a comida está na sua frente. Está ruim? Não coma. A sétima dica Sente-se para comer em uma mesa bem posta. Procure evitar comer sentado no carro, em pé na cozinha, andando no shopping, comer andando no meio da rua. Tenha esse cuidado de se sentar para você apreciar a alimentação. Oitava dica Se você for beber algo, beba apenas água durante as refeições e também em pequenas quantidades. Se você bebe muita água, você dilui os sucos gástricos e atrapalha a digestão. Agora, sobre refrigerante, na hora do almoço, eu não vou nem comentar aqui. A nona orientação. Não coma quando você estiver triste. Tomar um pote de sorvete não vai fazer o benhê voltar para você. Comer um pacote de biscoito recheado não vai fazer a sua mãe parar de te dar ordens. Está triste? Toma um pouquinho de água morna. Só isso. E assim que você se acalmar, você vai voltar a ter fome e aí sim você vai se alimentar direito. E a décima orientação. Seja grata, seja grato pelo alimento que você tem. Agradeça, agradeça, agradeça muito. Seja grato pelo alimento que está na sua frente. Saiba que é ele que vai nutrir o seu corpo. Gostaram dessas orientações? Eu espero que sim. Porque agora nós vamos tirar as dúvidas que vocês deixaram nos vídeos passados. Vamos lá. A Lara Vidaurri deixou uma mensagem. Olá Afonso. Boa tarde. Eu adoro seus vídeos. Muito obrigada por eles. Tentei descobrir o meu dosha. Não sei como se escreve. Através de alguns vídeos. Mas não cheguei a conclusão alguma. Você indica algum site? Como descobrir? Eu quero fazer a olhação correta e também o desjejum correto. Obrigado. Oi Lara. Obrigado pela sua mensagem. Vamos lá. A forma correta de escrever é DOSHA. D-O-S-H-A. Se você quer fazer testes através de sites, eu indico o site da escola que eu me formei, que é a Associação Brasileira de Aiorveira. É lá que você vai encontrar um desses testes. Você tem que responder com muita sinceridade para que o resultado dê certo. Na consulta, muitas questões são levadas em conta. Até porque o DOSHA não é o mais importante quando a gente vai para uma consulta de Aiorveira. Mas, se você tem essa curiosidade, faça sim o teste pela internet. Faça nesse site que eu te falei. Para mim, é um dos mais confiáveis. E agora, se você quer fazer a olhação correta, é o óleo de ergelim para a sua olhação. Esse óleo é um óleo Tridosha. Próxima pergunta da Mariana Caio. Esse helicóptero, espero que não atrapalhe o nosso vídeo. Boa noite, Afonso. Eu conheci ontem o canal e hoje já segui a rotina. Foi maravilhoso, me senti super bem. E as coisas fluíram durante o dia. Na sua consulta online, você consegue saber o meu DOSHA? Eu fiz alguns testes e eu estou confusa. Você faz um vídeo sobre isso e como influencia na alimentação? Já fui vegana e hoje eu sou vegetariana. Estou amando me sentir reconectada. Obrigado. Oi, Mari. Obrigado pela sua mensagem. É mais ou menos o que eu expliquei para a Lara na outra questão ali que eu acabei de responder. Quando nós recebemos um cliente, seja no consultório ou seja online, enquanto terapeuta ayurvédico, nós não nos prendemos muito, sabe? Nós não estamos muito preocupados em saber qual é o DOSHA original daquela pessoa e sim qual a queixa que ela tem e que nos trouxe até a consulta. É a partir dessa queixa que nós vamos percebendo onde estão as desarmonias, onde estão os desequilíbrios, né? E claro que nós vamos percebendo os DOSHAs, mas geralmente a gente não faz esse tipo de teste de internet, como você mesmo relatou, porque às vezes isso pode acabar confundindo mais do que ajudando. Então a minha dica é observe o que você está sentindo no momento e não qual é o seu DOSHA. Até porque isso vai mudando durante a vida de acordo com a sua idade. Sabia que os DOSHAs mudam até durante o dia? Durante o dia normal. Eu já falei sobre isso para vocês em outro vídeo. Então não se apegue a isso. E eu queria te parabenizar por você ser vegetariana. Você está cuidando de você, mas você está cuidando também dos animais e do planeta inteiro. Pergunta da Andrea Martins. Qual o tamanho recomendado no Lothar? Pelo que eu andei pesquisando, tem P e G. Sofro demais com sinusite, encontrei seu vídeo e quero começar a prática de limpeza. Oi, Andrea. Obrigado também pela sua mensagem. Todos os dois, eles são excelentes. Eu, pessoalmente, eu gosto do P. Eu encho ele todo de um lado, passo, né, todo numa narina até ele esvaziar. Depois eu encho de novo, passo na outra narina e pronto. Sério, você vai dar adeus para sinusite sem nenhum tipo de medicação. Pergunta do Diego Adorno. Essa receita natural substitui o creme dental? O Diego deixou essa mensagem lá no 25, que nós falamos sobre escovação dos dentes, onde eu deixei receitas naturais para escovação. E sim, Diego, como eu disse no vídeo, é interessante você conversar com o seu dentista sobre isso, mas é suficiente, sim. E ele ainda nos contou que lá no interior da Bahia, o povo da roça escovava os dentes com a folha de uma árvore chamada juá. Legal, né? Muito bem, então nós vamos agora para a nossa revisão. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, eu tenho um presente para você. Vamos fazer primeiro a revisão de todos os passos que a gente já aprendeu até hoje. Então, o primeiro passo é acordar ao nascer do sol. Vocês estão conseguindo manter isso durante a quarentena? Eu espero que sim. O segundo passo é fazer a conexão espiritual independente da sua fé. Terceiro passo é a água com limão e eu recomendo adicionar umas sete a dez gotinhas de própolis verde. Quarto passo é urinar e evacuar. Quinto passo é raspar a língua e escovar os dentes. Pode seguir as receitinhas que eu deixei no vídeo 5. Sexto passo é limpar as narinas com luta. Sétimo passo é oleação do corpo todo com o óleo indicado para você. Não sabe o seu dosha, use o óleo de gergelim, que é um óleo tridosha. Oitavo passo é praticar uma atividade física, que eu vou continuar recomendando yoga. Aliás, tem vídeo todos os dias aqui no canal. Nono passo é o banho. E depois do banho, parar uns 5, 10 minutinhos para a meditação. Décimo passo é o jejum. Décimo primeiro passo é você vai para o seu trabalho, desenvolver as suas funções, correr atrás da sua felicidade. Décimo segundo passo é almoçar entre meio-dia e uma da tarde. Muito bem, então conforme eu disse, se você chegou até aqui é porque você realmente tem interesse em Ayurveda. E eu quero te dar um super desconto nos meus atendimentos online. Eu vou abrir 5 vagas para atendimentos online com um desconto de R$ 80. Essa é uma forma que eu tenho de dar acesso a quem tem interesse em fazer os atendimentos nesse período de pandemia. Então se for do seu interesse, presta atenção. Você precisa ter a disponibilidade para duas consultas com cerca de uma hora e meia em cada encontro. Primeiro a gente marca e eu monto seu dinatiária e remarco com você de novo. Para ter acesso ao desconto de R$ 80, você deve enviar uma mensagem para o meu celular, para o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. O número está aqui no dia 20 de abril. Eu vou dar o desconto para as 5 primeiras pessoas das mensagens recebidas no dia 20 de abril. É uma maneira que eu encontrei para ajudar vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas querendo adotar a nova rotina nesses dias de quarentena, cuidar um pouco melhor da saúde por causa dessa pandemia que a gente está vivendo. E eu sei que a situação não está legal para muita gente, inclusive para mim, a situação financeira. Eu também estou sem trabalho. Então eu posso oferecer esse desconto. Eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas que têm interesse em fazer a consulta de Ayurveda. Mas só no dia 20, 5 vagas. Combinado? Porque imagina, 5 vagas eu tenho que fazer atendimento de todo mundo, mas o retorno de todo mundo dá bastante trabalho. Bom, eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos amanhã na nossa aula de yoga e semana que vem em mais um vídeo de Ayurveda. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri